São mais de 18 mil metros quadrados de estoque, a pronta entrega, GGM, granitos e mármores pra você deixar sua casa, sua empresa maravilhosa, fácil de limpar, fácil de aplicar. Tem colocador aqui? Indicamos o colocador, garantimos. E olha só, o que está na promoção que nós vamos passar preço em 4 vezes, mas fora da promoção, dependendo do valor da sua compra, dá pra facilitar em até 7 vezes? Isso, não vamos perder negócio em até 7 pagamentos. Então corre, porque aqui tem garantia, tem preço bom, tem conta de estoque. Gente, é loucura o preço. Vamos para a primeira promoção, vamos falar deste mármore aqui. É o mármore branco Espírito Santo na medida 61 por 30, 19,90 metros quadrados. Ah, e você gostou do preço? Vamos mostrar um outro aqui, vamos falar de granito agora. Esse é o cinza corumbá, isso? Isso, na medida 40 por 40, esse preço ninguém tem em São Paulo, 39 reais o metro quadrado. Em 4 vezes. Em 4 vezes porque está na promoção, mas fora da promoção, em até 7 vezes. Você está procurando uma peça diferente, um aparador, uma mesa de centro, uma mesa lateral, vem pra cá que eles vão desenvolver pra você sim. Agora tem um outro granito aqui que a gente vai passar preço, qual é? É o granito amarelo Icaraí na medida 40 por 40, 44,90 metros quadrados. Aí tem mais, gente, tem mais uma promoção essa semana aqui que nós vamos mostrar. Tem a ponta de estoque também, tá? Ponta é 60% desconto. Vamos falar deste outro granito. É o granito Branco Bahia na medida 40 por 40, 62,90 metros quadrados. Gente, é comprar de uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, te indica colocador, se responsabiliza, facilita pagamento, tem ponta de estoque, tem a pronta entrega. Então é correr sim pra GGM Granitos e Mármores, de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado das 9 às 17 horas. O endereço de vocês, qual é? É a Avenida Pedro Boeno 817, atrás do aeroporto de Congonhas. Ah, já ouviu aí passando, né? Isso. É corrente 5031 5721, é o telefone, você não pode perder. Você quer colocar granito ou mármore na sua casa? Onde é que você vai comprar? GGM. Vem pra cá.